Eu tô indo, meu Deus! Chegando no Observatório Gibraltar, prepare-se para se defender. Construir pra destruir! O jogo vai esquentar! Ah, é difícil ficar sentado aqui enquanto eu sei que tem coisas por aí precisando ser explodidas! Olá! Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu nunca achei que fosse ver esse lugar novamente. Tenho grandes planos pra você! Os velhos... Uma obra de arte! Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... Os adversários estão atacando. Detenha a carga! Minha torre tá sob ataque! Meu bebê! Vamos começar! Ei, eu trabalhei duro nisso! Tá faltando sucata! Vamos lá! Tenho grandes planos pra você! Vamos começar! Tô atacando minha torre! Tô atacando minha torre! Temos saindo! Temos saindo! Temos saindo! Essa aqui tem futuro! Vamos lá! Um... 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 Oh, rap tienes! Um... 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 Agora ou bem! Abate duplo! Ericione te chato da normalidade. Acho que eu posso usar isso aqui! Tecido de armadura! Armadura! Quem quer armadura, quem quer armadura? Você tem minha credição. Tô sem sucata. Toda o estado está guardado. Como é que vai? Abre os fogos. Mais, os fogos são fortes. Ainda não. Abra um fogo! Meio resistente! Isso aqui vai ser bem útil Obrigada Armadura, quem quer armadura? Páxima Tá faltando o suco Porra aí De volta à luta Calma que a dor passa Detenham a carga Pode pranerfar, Noob Vamos dar uma coisa mais adequada Porcaria, gente, a perda do meu pelo A carga estiver em ponto de controle Vamos começar Eu te protejo Obra de arte Preciso mais Preciso mais Pronto pro trabalho Estimulante injetado Tá faltando o Zucata Tô implantada Agora sim Armadura Cuidado atrás de você Quem quer armadura? Estimulante Acho que eu posso usar isso aqui Armadura Armadura Quem quer armadura? Armadura Muito obrigada Eu tenho a carga Preciso de mais Zucata Deixe para o mercado Armadura Marque 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 Mostre as suas armas! Tá valendo? Sempre tem espaço. Faltam 60 segundos. Armadura aqui! Obrigada! Tem um minuto daqui. Porcaria! Tá faltando sucada! Obrigada! Detenham a carga! Faltam 30 segundos. Eles estão ficando sem tempo. Só precisamos de tempo. Armadura! Quem quer armadura? Você está na barreira. Faltam só 10 segundos. E o turista injetado, os heróis nunca morrem. Senhores, senhoras e senhores! Eu vou porquê! 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 Tem mais... E o tristezo! Tั้ez-se! Faltam 60 segundos! Faltam 60 segundos! Rápido! Faltam 11 segundos! Abertura 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 Viajando para Nubane Prepare-se para atacar Eu sei, velho Meu Deus Meu Deus Não Vamos prejudicar Eu sei Não Dober Eu o lasarei Minha habilidade suplemento está carregado Van duca Pode me klarar Não 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 não! Eu já vim uma vez e o canal, pilando as vanes e tal e o outro canal. Giron. Deve dizer se cai no me livre, não kindly se cai, não dá. Deve dizer se cai no me livre, não dá. Agora até tem um tempo que cai, mas eu mesmo assim filho. O que que acha bem que não coisa é, né? Se eu abrir o dobe que ele começa a cair, meu Deus. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Afaste-se. Cuidado. Cuidado. Acercando a Iron. Obrigada pela ajuda. Acercando-se. Regulando-se. O que é isso? Afaste. Obrigado. Estou mal. Torne inimiga adiante. Para trás. Vamos deixar de ser pronta para batalha. Torne inimiga adiante. Lamentável, mas necessário. Afaste-se. Torne inimiga destruída. Estou me apursando. A justiça vem de cima. Vou tomar o ponto. Quem está comigo? Esponte a carne.